Olá, boa noite. Hoje, vim contar um relato que aconteceu comigo em Osório, que fica no Rio Grande do Sul. Certo dia, eu estava falando com minha irmã sobre lobisomens, e ela me contou que uma vez estava em Osório, Rio Grande do Sul, hospedada em um hotel. O hotel era próximo aos morros e florestas que tinham na região. Osório é uma cidade que contém muitos morros, florestas e campos. A minha irmã me disse que era por volta das quatro da manhã, numa noite de lua cheia. E sim, eu sei que eles não aparecem apenas na lua cheia. Bom, foi quando ela ouviu um som parecido com esse. Um som que parecia com um uivo, mas também com um grito ao mesmo tempo. Só que bem mais ao longe. Certo dia, eu estava conversando com um amigo meu de escola, e comentei sobre esse som. Ele me disse que tinha uma chácara em Osório, que ficava próximo aos morros, e disse que quando ele tinha em torno de sete a oito anos, ouvia barulhos de arranhões em sua porta. Ele perguntou a seu pai se ele já tinha escutado algo por lá. E o pai dele disse que ouviu um som muito forte. Meu amigo então mostrou o vídeo do som que era parecido com o da minha irmã. E o pai dele disse que era muito parecido com aquele som. E ele falou assim... Era por volta de uma da manhã. Eu estava na chácara. Olhamos para a lua, e ela estava bem brilhante no céu. Estávamos bebendo cerveja e comendo também. Foi quando começamos a ouvir uns barulhos estranhos. Ficamos em silêncio por meio que um minuto. Foi quando veio aquele som aterrorizante. Osório tem muitos relatos dessa criatura, o lobisomem. E eu suspeito que possa ter sido um. Agora a gente sempre fica atento para ver se algo aparece. Eu juro por tudo nesse mundo. Mãe, Deus e afins. Que eles ficaram com muito medo no rosto. Assim que me contaram essas histórias. Eles realmente não estavam mentindo. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo. Ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo. Esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo. Já que postamos diariamente. Deixa o like para fortalecer o canal. E compartilha o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal. Mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima.